Pera, Nu, quero fazer uma fezinha, quanto vai ser o primeiro mapa e quem vai ser o MVP? Cara, eu vou inventar o placar só pra você perder dinheiro, mano, na boa. Vai ser, sei lá, 13x2 pra Laude, calãozinho, MVP, quebrando 16 bonecos, vai. Aposta aí pra você ver o seu dinheiro indo embora. Fezinha que não, pai. Na Hot Pie não pode.